Música A matemática sempre foi o bicho de sete cabeças para estudantes do mundo todo. Aqui no Brasil, de acordo com a última avaliação feita pelo Inep, 95% dos alunos de escolas públicas terminam o ensino médio com baixo aprendizado em matemática. Ou seja, apenas 5% absorvem o conteúdo esperado para essa etapa escolar. Mas na contramão desse universo, temido pela maioria dos jovens, está um carioca que se tornou o primeiro latino-americano a conquistar a medalha Fields, conhecida como o Nobel da Matemática. Aos 16 anos, Arthur Ávila conquistou a medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática e passou a frequentar disciplinas do programa de mestrado do IMPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Atualmente, ele é especialista em sistemas dinâmicos e divide seu tempo entre o IMPA e a Universidade de Zurique, na Suíça. Esse pesquisador de 44 anos, colecionador de descobertas e de prêmios, é o convidado do perfil de hoje. Arthur, muito obrigada pela sua participação. Obrigada também por estar falando com a gente aí de tão longe na Suíça. Obrigado. Olha, vamos começar contando um pouquinho da sua história, essa sua relação com a matemática. Você sempre percebeu, desde a infância, que você tinha facilidade, esse dom para lidar com os números? Desde relativamente jovem, eu tinha um interesse, talvez, não muito usual por questões que, na época, eram números e coisas que foram se relacionando com isso, com outros interesses, particularmente com a matemática, digamos, com cinco anos e depois foram se desenvolvendo, de tentar ir aprendendo mais coisas nessa direção. Porque essa é uma vocação que as pessoas começam a perceber ainda, muito novis, como você falou, com cinco anos você já tinha esse gosto por esse tipo de contato com essa disciplina. Mas em que momento isso apareceu mais presente na sua vida, o seu interesse pela matemática? E até falando sobre o seu interesse em ser um cientista ou pesquisador? Bom, primeiro que não é necessariamente todo mundo que venha a ser matemático que tem essa característica que era evidente desde cedo que gostava da matemática com as pessoas, inclusive pela maneira como foram expostas ou outras coisas, porém não ter gostado de cara e se desenvolveu mais tarde. Então não é necessariamente para ser visto que se eu não gostava de matemática aos cinco anos de idade eu não posso ser um matemático. Isso só se aplica em casos muito particulares e o caso geral não é esse. Então, mas aí esse meu interesse pelo que eu achava que era matemática na época era dividido com outras coisas. Eu tinha o interesse por outras coisas que eu via como sendo ciência também. Obviamente é uma caricatura da realidade, mas a gente ouviu falar de física, química e de descobertas tendo sido feitas. Isso também me parecia atraente. E por outro lado, eu também não tinha em mente a ideia de que ser matemático era uma possível carreira. entre as diferentes visões de cientistas que eu tinha como criança, não incluía a visão de matemática porque a minha noção de descobertas científicas, ou se falava na imprensa, ou que chegava a mim eram descobertas que falavam de DNA, ou a estrutura do átomo, ou a relatividade. As coisas mais recentes eram em física, química, biologia. Matemática, que chega a você como criança, são coisas que foram feitas há muito, muito tempo atrás e dá a impressão de que mais nada é feito, inclusive. Por essa razão, eu não pensava em fazer uma carreira como matemática. Tinha uma curiosidade por aquilo. E essa curiosidade... fui trabalhando mais com isso. Teve um momento onde, entre as várias coisas que eu fazia, eu comecei a interagir com as Olimpíadas de matemática, ainda de uma maneira de... um pouco para me divertir, como um desafio, digamos. Um teste das suas habilidades ainda jovem, né? Sim, era uma coisa que eu gostava de fazer. Era um... o sabor de resolver um problema que me parecia, na época, bastante difícil. Era, após bastante esforço, era recompensador. E fiquei trabalhando, fazendo isso, me dedicando em parte a isso. Mas o que aconteceu nesse momento é que, como até hoje, as Olimpíadas de matemática são muito ligadas ao INPA e, devido a isso, através das cerimônias de premiação, eu tive a oportunidade de ir ao INPA pelas primeiras vezes. No início, só para receber as medalhas que eu ganhei. Em outros momentos, eles também davam, como premiação, alguns livros de matemática, que eram de coleções feitas pelo INPA. E, aos poucos, eu tive essa interação com essa instituição e fiquei sabendo que lá se fazia pesquisa em matemática. Então, foi através daí que eu descobri que era uma potencial carreira. E eu fui tentar saber mais, depois descobri que poderia ser interessante. Fui saber como funciona melhor e coloquei como um objetivo subsequente de estudar, enquanto ainda fazia as Olimpíadas, e ter o objetivo de começar estudos no INPA. E você falou que você foi fazer, se inscreveu para a Olimpíada de matemática, como um desafio, um teste das suas aptidões, para ver como você se sairia. Mas você imaginava que, aos 16 anos, você seria o vencedor dessa Olimpíada? No início, eu nem sabia muita coisa. A Olimpíada foi apresentada como algo que poderíamos fazer na escola sem dar muitas informações. De um dia falaram, vai ter uma Olimpíada nesse fim de semana. Eu não fazia a menor ideia do que era, mas o professor indicou fazer e eu fui. Não sabia o que esperar. Ao fazer a Olimpíada, eu percebi que tinha, digamos, era diferente do que eu costumava estudar e eu precisaria de outros recursos do que aqueles que eu estava acostumado. Então, foi uma coisa que foi acontecendo. Eu não busquei as Olimpíadas, eu não sabia da existência inicialmente. Fiquei sabendo, fiz e entrei mais ou menos como, fui meio contaminado por essa atividade. Também porque você conhece outras pessoas que também gostam de matemática. É uma oportunidade de se sociabilizar também com pessoas com objetivos, que naquela época eram similares. Poucas pessoas gostariam de passar muitas horas por dia fazendo exercícios matemáticos. Existia um grupo de pessoas que poderia se interessar com isso. Era uma maneira de conectar pessoas um pouco raras. E aí, que portas a Olimpíada de Matemática te abriu no IMPA? O que aconteceu a partir daí e que também, de alguma forma, pode ter mudado a sua vida? Bom, as Olimpíadas me fizeram conhecer o IMPA e conhecer pessoas que estavam lá. Ficar sabendo, pessoas ligadas às Olimpíadas trabalhavam e trabalham ainda no IMPA, desde aquela época, que eu conhecia pelas Olimpíadas, mas depois conheci o trabalho como pesquisador. E teve esse conhecimento, teve já um pouco de ganhar confiança para você começar a fazer cursos mais avançados ainda quando eu estava no segundo grau. Achei que, como eu tinha ido na Olimpíada, talvez eu tivesse alguma chance de ir bem nisso. Não tinha muita certeza, mas eu fui com uma dedicação. Acho que também, talvez, as Olimpíadas, o estudo... Teve um período que eu trabalhei muito nas Olimpíadas, com muitas horas de estudo e muita concentração. ajudou como uma preliminar para conseguir ter um foco, depois, já entrando no IMPA, ter um foco preciso e não desistir fácil quando as coisas fossem ser difíceis. Então, eu diria que me colocou num bom estado de espírito para conseguir, mas aí, na sequência, são as características que o próprio IMPA oferece. Eles ofereceram cursos de um nível muito bom, eles têm uma... Para mim, era importante na época, eles tinham uma literatura que eles desenvolviam um programa de ter livros em português, que os meus primeiros contatos foram em português, com livros mais avançados. Eu tive contato, particularmente, com o matemático que trabalhava muito com essa parte de criação da literatura, etc., o Elon Lages Lima, e ele trabalhou diretamente comigo. Então, eu tive contato com uma pessoa muito apropriada, digamos, para fazer uma orientação de mestrado naquele momento. Então, eu tive contato direto. Não foi só pela Olimpíada, eu creio. Eu acho que se eu tivesse chegado ao IMPA por uma outra maneira, que, dependendo do desempenho, eu teria sido bem recebido de qualquer maneira. Mas, sem as Olimpíadas, eu talvez não tivesse conhecido o IMPA, então isso já é determinante. Então, foi isso. Me permitiu chegar lá e, talvez, ter me preparado um pouco em termos de foco e disposição para enfrentar coisas, mesmo quando não parece que está indo certo. Então, esse período no IMPA, estar no IMPA, de alguma forma, a gente pode dizer que também te ajudou a impulsionar a sua carreira como um cientista matemático? Toda a minha preparação até o doutorado, então, eu entrei um pouco antes do mestrado, entrei no mestrado mais ou menos quando eu estava no último ano do ensino médio, e emendei o doutorado. Toda a preparação foi no IMPA. Obviamente, no doutorado eu comecei... No IMPA mesmo, eu conheci pessoas que trabalhavam, pesquisadores visitantes de fora, muito bons, e que me geraram contatos no exterior com quem eu trabalhei, mas ao longo do doutorado, principalmente. Agora, eu posso dizer que minha formação foi pelo IMPA e o tipo de matemática que eu comecei a fazer foi influenciado pelos professores do IMPA com quem eu tinha contato. Então, isso determinou todo o início da minha carreira e muito do que eu faço até hoje, o meu estilo de fazer matemática até hoje, foi herdado do IMPA e especialmente no contrato que eu tive no início. E aí, com que idade você se mudou para a França para dar sequência na sua trajetória, na sua carreira? Você era muito jovem, né? É, eu terminei o doutorado, então, com 21 no IMPA e fui para a França na sequência, no semestre seguinte, onde eu comecei um pós-doutorado no Colégio de França. Essa escolha, essa possibilidade surgiu em particular por esses elos entre o IMPA e institutos internacionais, começa com pesquisadores internacionais, tem contatos tradicionalmente fortes com a França, em particular também com os Estados Unidos e outros lugares, mas por muito tempo teve uma tradição muito forte de contatos com a França, então, eu tive contato com, por exemplo, Jean-Christophe Yokos, que é matemático ganhador da medalha Fields em 1994, frequentador assíduo do IMPA por décadas, que me permitiu fazer com ele um pós-doc na sequência do meu doutorado. Então, eu passei dois anos, fui para a França passar dois anos com ele e foi importante esse período também, porque o contato com um estilo diferente de fazer matemática foi importante naturalmente, tudo que eu aprendi no IMPA, mas é importante trazer mais coisas também, esse contato com o universo matemático mais geral foi importante e que na França tive exposição a algumas outras coisas e me habituei bem com, descobri muitos colaboradores, potenciais colaboradores e várias atividades que eu não estava conhecendo e emendei para um, eu fiz um concurso para virar pesquisador do governo francês, no CNRS, e fiquei por lá, fiquei associado à França por muito tempo. E aí, agora eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a medalha Fields, como eu comentei aqui na abertura do programa, a medalha Fields é considerada o Nobel da Matemática, um prêmio muito importante para quem atua na área e eu queria que você contasse para a gente como é que foi essa experiência. Bom, a medalha Fields, para começar, é um prêmio que é dedicado, que é basicamente ofertado para indivíduos, então, são, é dado pelo trabalho desses indivíduos, não é um trabalho em particular que é necessariamente recompensado, mas é considerado todo o trabalho que a pessoa tenha feito até o momento da premiação. Essencialmente, então, não é um concurso ou coisa do gênero, as pessoas não sabem exatamente como funciona, eu sei bem como funciona, eu tive já no comitê que decide isso em 2022, mas o, então, você é basicamente, tem um comitê que compara os trabalhos dos pesquisadores elegíveis para tentar avaliar qual o impacto da contribuição, tem vários critérios que são considerados, mas é basicamente, funciona por meio disso, existe um grupo de pessoas no mundo que começam a ouvir falar que talvez possam ganhar um processo que demora muitos anos, porque a medalha Fields é ofertada só de quatro em quatro anos, então, um ciclo de um comitê, ele passa muito tempo trabalhando sobre isso. Nesse período, as pessoas começam, tem burburinho, tem coisas desse gênero, as pessoas ouvem se elas parecem ter alguma chance, se é um possível, um possível ganhador, as pessoas reagem de maneira diferente a isso, porque tem pessoas que trabalham com mais afinco, tentando fazer alguns resultados rapidamente nessa direção, ou tentando trabalhos que sejam mais destacados, ou que pareçam mais destacados, tem várias coisas, você pode lidar dessa maneira. Até ter a possibilidade de ser indicado, eu imagino que mexa com a cabeça desse possível ganhador, no sentido de provar que ele é capaz mesmo, que ele é merecedor desse prêmio. O impacto que você quer mostrar para o comitê também, antes que se decidam, eles vão considerar, todos os seus trabalhos vão ser considerados, e você faz o possível. E você pode lidar psicologicamente melhor ou pior, porque você também não consegue forçar muito o tempo matemático. Você pode tomar decisões que talvez não sejam ótimas, pode se lançar em problemas exageradamente difíceis, você pode fazer escolhas que não seriam feitas só na trajetória normal da carreira. Mas reagem de maneira diferente, eu acho que eu não mudei particularmente muito a direção que eu estava fazendo, eu continuei trabalhando basicamente da mesma maneira. E eu basicamente competi, entende-se que eu fui considerado em dois ciclos, em 2010 e 2014. E em 2014, então, foi um ciclo com... Eu tinha várias pessoas que eu conhecia, você sabia mais das minhas possibilidades, eu não estava prestando muita atenção na época da premiação, quem seria chamado ou não. Eu teria mais uma chance em 2018 se eu não tivesse recebido em 2014, e por alguma razão eu estava muito preocupado com os meus problemas na época, de matemática e tudo, e não era a minha atenção principal. E aí um dia eu soube por... Eles mandaram uma mensagem por e-mail falando que precisavam falar comigo. Isso é feito com muita antecedência, foi cinco meses antes da premiação, e falando, bom, vai ser ofertada uma medalha para você, e você não pode falar para ninguém basicamente sobre isso, até você ganhar, porque é para ser surpresa. Então foi isso. E aí a partir daí você, bom, pensa nas coisas que seriam importantes, qual a razão dessa medalha, você tem a sua questão pessoal, e outras questões. Porque você entende que essa é uma recompensa dada para indivíduos, que ficam muito felizes de receberem, ela tem um papel importante em divulgação matemática, de uma certa maneira. As pessoas, como eu falei, quando eu era criança, você nem sabia que existiam, eu não sabia da existência de matemáticos que estão fazendo matemática, ou das descobertas matemáticas. Isso são por várias razões, uma é que as descobertas matemáticas são difíceis de serem explicadas, isso é fato. Traduzir isso para os leigos é mais complicado. Traduzir, são coisas que realmente, as coisas que chegam nos estudos das pessoas, como eu falei, de física, química, biologia, são relativamente recentes comparado com o tempo da matemática. Na matemática, você vai chegar na escola a coisas de 400 anos atrás. Você nunca vai ouvir falar de uma descoberta de 100 anos atrás. Enquanto em outras disciplinas, você fala de coisas mais recentes. Você pode não estar entendendo exatamente como funciona, mas você tem esse contato. E também você fala de pessoas, certo? Você fala de Einstein, você fala de ganhadores do Prêmio Nobel. Esses momentos trazem e personalizam o negócio. As pessoas podem se imaginar como sendo uma pessoa fazendo matemática, não é uma coisa totalmente abstrata. Então, esse é um papel que tem o Prêmio Nobel, por exemplo, e um papel que também tem um pouco, é bem menos conhecido, mas a medalha filtro, que é um momento onde você vai ter, a cada quatro anos, você vai poder falar na imprensa, mencionar, ganharam essas pessoas, podem fazer a pequena biografia, e as pessoas vão ter uma visão de como é um matemático moderno nos dias de hoje. Então, você se dá conta desse papel de trazer a matemática como algo sendo vivo e sendo feito por pessoas. Então, eu tive muitas vezes a experiência de ver, depois da medalha, eu fui em premiações da Olimpíada Brasileira de Matemática e conhecer jovens nessa faixa e para eles é importante, é uma, muitas vezes, saber desse prêmio e saber que esse contato com o Brasil é importante para quem faz no Brasil, naturalmente, e você vê um impacto de motivação, às vezes, em jovens que estão nesse trajeto pensando se vão fazer matemática ou não e pode ser motivador. Então, você vê todos esses impactos além de simplesmente você ficar feliz de ter um prêmio. E eu queria, se você puder explicar para a gente de maneira que a gente consiga também captar de alguma forma, qual era a sua pesquisa, o que você estava desenvolvendo, em quem você estava se debruçando quando você ganhou a medalha Fields? A premiação foi pelo que eu tinha feito desde o início, então, não era sobre o que eu estava fazendo naquele momento, inclusive porque tem que ter sido já verificado pela comunidade, então, são coisas que, na verdade, eram de alguns anos anteriores, no máximo, que puderam ser consideradas. Eram os meus trabalhos, essencialmente, em análise, especialmente em sistemas dinâmicos, a sistemas dinâmicos, de maneira simplificada, busca entender uma lei de evolução, o comportamento de algo regido por uma lei de evolução, ao longo de escalas de tempo muito grandes. E o que é grande depende do problema em questão. Então, você pode ter, às vezes, um sistema cuja evolução em tempo curto é relativamente simples de ser descrito. O caso clássico que é mencionado são, se você considerar alguns planetas que estão seguindo as leis da gravitação de Newton e interagem gravitacionalmente, puramente, as leis são conhecidas desde o Newton e não são muito difíceis de você escrevê-las e você ter as equações que te dão o comportamento imediato do sistema. A questão é que, quando se acumula um tempo muito longo, essa acumulação dos efeitos que são fáceis de calcular imediatos tornam-se muito mais complexas. Você pode ter fenômenos que eram impossíveis de serem imaginados pela simplicidade das equações iniciais. Os casos que são... Isso gera certas coisas que são conhecidas como... popularmente, coisas como o efeito borboleta que descreve que pequenas modificações no seu sistema podem ser magnificadas pelo tempo e aí é isso popularmente. Uma pequena borboleta pode modificar as condições e provocar uma tempestade depois de um tempo muito maior, um furacão ou coisa do gênero. Isso é realmente uma coisa que é uma característica de certos sistemas dinâmicos, essa dependência sensível às condições iniciais. Os sistemas dinâmicos são conhecidos como sistemas caóticos. Então, uma outra coisa que você pode imaginar seria do caos. Associado a esses objetos que vivem sob essas regras bem sensíveis, você obtém outros objetos matemáticos de interesse especial. Você lida com conjuntos fractais, por exemplo, você lida com geometrias diferentes das geometrias que a gente está acompanhando. Isso faz parte também do grupo. Então, eu fiz trabalhos nessa direção, às vezes ligado à geometria de objetos fractais, às vezes lidado a tentar descrever o comportamento típico de certas classes de sistemas dinâmicos e tentar fazer alguma descrição, porque a questão toda é que, embora o seu sistema se torne essencialmente imprevisível na maneira como as pessoas pensariam em o que é previsibilidade, você substitui a noção, às vezes, de previsão por uma previsão probabilística. Então, você não busca necessariamente determinar qual vai ser o estado exato do seu sistema, mas você poder fazer considerações estatísticas a respeito do estado futuro do seu sistema. Isso já é bastante difícil, às vezes, é a única coisa que é possível fazer. Então, eu trabalhei em tudo isso, entre as suas probabilidades, geometria, e... Bom, é difícil explicar algum dos teoremas em particular, mas... Por exemplo, eu considerei em um dos trabalhos realmente mais simples, não foi certamente um dos mais importantes para isso, mas só para ter uma ideia, a gente considera, poderia considerar que quando você faz um jogo de bilhar usual, jogando uma bolinha que bate numa mesa de bilhar, que é, em geral, um retângulo, você esquece todas as coisas que tornam essa questão interessante no caso de um bilhar de verdade, pensa só numa partícula se deslocando num retângulo e você esquece fricção e tudo e você olha só para esse comportamento. Isso é um sistema clássico relativamente fácil de ser analisado e... Eu trabalhei, por exemplo, no caso em que o retângulo agora é um pentágono regular. Então, você olhar o movimento de uma partícula dentro de um pentágono regular é regido pelas mesmas leis simplificadas do bilhar no retângulo, ou seja, uma reflexão nos bordos, apresenta características diferentes. Então, um dos teoremas que eu provei com o meu co-autor foi alguma maneira de dizer por que o bilhar no pentágono regular é tão diferente de um bilhar no retângulo. Então, tem uma maneira... Tem fenômenos dinâmicos que são diferentes no pentágono do que no retângulo e isso é uma coisa que a gente... Objeto de teoremas que eu demonstrei com o co-autor. E, Arthur, a gente vai precisar fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta contando um pouco mais da sua história no próximo bloco. É só um minutinho, não sai daí! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.